O maior planeta do sistema solar está desgovernado. E está vindo direto para a Terra. Faltam 30 dias para esse gigante gasoso acabar com a gente. A que velocidade Júpiter viajaria? Que estragos ele causaria ao longo do caminho? E existe alguma chance de sobrevivermos a esse Pac-Man interplanetário? Este é ICI. E isso é o que aconteceria se Júpiter colidisse com a Terra. Em nosso céu noturno, Júpiter parece muito com uma estrela brilhante. Do ponto de vista terrestre, apenas Vênus e a Lua são mais brilhantes. Mas algo estranho está acontecendo a 588 milhões de quilômetros de distância. Júpiter aumentou a velocidade para 225 quilômetros por segundo. Isso é 15 vezes mais rápido do que sua velocidade de órbita normal. Agora esse gigante gasoso, 11 vezes maior e 317 vezes mais pesado que a Terra, está solta. E vai vir na nossa direção até para encher todo o céu noturno. Mas não se preocupe, você pode acabar morrendo muito antes disso. Em sua viagem à Terra, Júpiter passaria primeiro pelo cinturão de asteroides. Essa região entre Júpiter e Marte é formada por centenas de milhares de corpos rochosos que variam de minúsculas partículas de poeira a asteroides com quase mil quilômetros de largura. Mas nada disso desaceleraria o gigante gasoso. A distância média entre esses asteroides é aproximadamente igual a 7 Júpiter enfileirados. Então existe a possibilidade de o planeta passar completamente ileso. E em nosso céu noturno, Júpiter agora pareceria ter o dobro de seu tamanho normal. O que pode não ser o bastante para causar pânico, mas não significa que não causaria um pouco de turbulência na viagem. Júpiter é fundamental para o sistema solar e para a vida na Terra. Ele atua como um guardião do nosso aconchegante bairro planetário, nos protegendo de bombardeios de asteroides gigantes que seriam fatais para a gente. Por quê? Porque a atração gravitacional de Júpiter é enorme, cerca de quatro vezes mais forte que a da Terra. Isso redireciona asteroides que podem estar em rota de colisão com o nosso planeta. E esta é uma boa notícia. Porque mesmo um asteroide pequeno de cinco quilômetros de diâmetro poderia acabar com a vida na Terra. Assim como aconteceu com os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Mas se Júpiter de repente fosse para o centro do sistema solar, redirecionaria muitas rochas espaciais perigosas em nossa direção. Se uma delas colidisse com o nosso planeta, talvez você nem estivesse mais aqui para ver Júpiter engolir a Terra. Mas fique tranquilo, para o nosso cenário hipotético, vamos te manter vivo. Pelo menos por enquanto. Enquanto direcionasse asteroides para colidirem com a Terra, Júpiter também ganharia uma ou duas novas luas. O cinturão de asteroides abriga Ceres, o único planeta anão no interior do sistema solar. Ele tem cerca de 25% da massa total de todo o cinturão. Talvez esse planeta não se juntasse às outras 79 luas que compõem o fraco sistema de anéis de Júpiter. A próxima parada seria Marte. E agora Júpiter pareceria quase quatro vezes maior do que o normal. Embora o planeta vermelho talvez não sofresse perda total no impacto com Júpiter, ele provavelmente não sairia ileso. Talvez a lua recém-adicionada Ceres batesse nele. E essa não seria a primeira vez. Cerca de 700 milhões de anos após a formação do sistema solar, um enorme asteroide ainda maior que Ceres colidiu com Marte. Essa colisão destruiu parte do hemisfério marciano. E os detritos daquele asteroide começaram a orbitar o planeta vermelho, formando suas duas luas, Phobos e Deimos. Essas luas ainda orbitam Marte atualmente. Agora, a 16 milhões de quilômetros de distância, Júpiter estaria se aproximando da reta final. Na Terra, você o veria brilhante e, claro, tão grande quanto a Lua. A partir desse ponto, sentiríamos alguns dos efeitos do poderoso campo magnético de Júpiter. Esse campo é o maior objeto do sistema solar e é 18 mil vezes mais poderoso que o da Terra. Seria tão forte que poderia aprender partículas carregadas e acelerá-las. Essas partículas danificariam os aparelhos eletrônicos de uma nave espacial e poderiam penetrar na atmosfera e no campo magnético da Terra. Isso seria uma péssima notícia. Você teve sorte de evitar uma daquelas colisões de asteroides que matam planetas. Mas agora você e todos nós sofreríamos de graves doenças provocadas pela radiação. Primeiro, você ficaria de cama com náusea, diarreia e vômito. Também sentiria ansiedade, confusão e poderia perder a consciência. Depois de algumas horas torturantes, você começaria a se sentir bem. Mas não por muito tempo. Quando o estágio final começasse, você teria tremores e convulsões até terminar em coma. Ou pior, Se de alguma forma você sobrevivesse, a morte continuaria à espreita. Agora, a apenas 2 milhões de quilômetros de distância, a enorme tempestade de Júpiter, a Grande Mancha Vermelha, teria o mesmo tamanho da Lua. E o próprio planeta pareceria 8 vezes maior do que o nosso satélite. A Terra ficaria presa em um violento cabo de guerra entre Júpiter e o Sol. Isso aqueceria as marés em todo o planeta? A Terra se transformaria em um inferno cheio de terremotos e erupções vulcânicas que lançariam gases de dióxido de enxofre ao espaço. Durante todo esse tempo, Júpiter estaria cada vez mais perto. A essa altura, tão perto quanto a Lua, mas ocuparia 40 vezes mais espaço no céu noturno. E à medida que colidisse com a Terra, as atmosferas de ambos os planetas se comprimiriam. Isso aumentaria rapidamente a temperatura e faria tudo na Terra explodir, inclusive o próprio ar. E nesse inferno colossal, a Terra queimaria na atmosfera de Júpiter até nos fundirmos com o gigante gasoso para sempre. Olha, teríamos muito azar se fôssemos o único planeta engolido por Júpiter. Me pergunto o que aconteceria se ele engolisse todos os nossos vizinhos. Mas isso é história para outro I.C. Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de I.C. Todas as semanas.